Do livro A Paixão Transformada, História da Medicina na Literatura A doença nasce em silêncio, seja pela ação de germes ou substâncias nocivas ou por processos endógenos, sutis, alterações processam-se nas células. É a enfermidade em marcha, quietamente, imperceptivelmente, implacavelmente. Em algum momento, algo acontecerá a chamar a atenção da pessoa. Uma febre, uma dor, falta de ar, palpitação, hemorragia. A consciência da anormalidade desperta angústia e a angústia se expressará em palavras. Mais cedo ou mais tarde, um médico as ouvirá. E também ele traduzirá aquilo que ouviu, aquilo que constatou, aquilo que pensa, em palavras. Palavras dirigidas ao paciente, aos familiares, a outros médicos, a estudantes de medicina, ao público. Pessoas falarão da doença, pois não há como não falar nessa experiência que todos partilhamos. Frequentemente, as palavras serão postas no papel. A história clínica, o artigo científico, o ensaio, a ficção. A história da medicina é uma história de vozes. As vozes misteriosas do corpo, o sopro, o sibilo, o borborirrigmo, a creptação, o estridor. As vozes inarticuladas do paciente, o gemido, o grito, o estertor. As vozes articuladas do paciente, a queixa, o relato da doença, as perguntas inquietas. A voz articulada do médico, a anamnese, o diagnóstico, o prognóstico. Vozes que falam da doença. Vozes calmas, vozes ansiosas, vozes curiosas. Vozes sábias, vozes resignadas. Vozes revoltadas. Vozes que se querem perpetuar. Palavras escritas em argila, em pergaminho, em papel. No prontuário, na revista, no livro, na tela do computador. Vozerio, corrente ininterrupta de vozes que flui desde tempos imemoriais. E que continuará fluindo. É da palavra escrita que se trata aqui. Os médicos escrevem. É natural que os médicos escrevam. Como muitos outros profissionais habitam o universo da palavra escrita. Sempre buscaram o conhecimento em textos clássicos. A anatomia de Testut. A medicina interna de Harrison. A medicina preventiva de Maxi Rosenow. E até pensam seguindo o aforismo do grande clínico William Osler. No paciente como um texto. Um texto às vezes fácil. Esse caso é de livro, dirá o professor de medicina a seus alunos. O médico a seus colegas. E às vezes difícil. A dificuldade reside, em primeiro lugar, no fato de que a medicina não é uma ciência, no sentido em que a física é ciência, a química é ciência. Trabalha com uma margem de incerteza que não é habitual nas ciências. O escritor Somerset Mogam, que estudou medicina, lembra que seu professor de anatomia lhe pediu que procurasse certo nervo no cadáver. Mogam não o encontrou, porque não estava no lugar habitual. Comentário do professor. Em anatomia, o normal é a exceção. Em anatomia e em fisiologia e em clínica, o normal em medicina é um evento estatístico, como diziam os antigos clínicos franceses. Dans la medicina, comme dans l'amour. Ni jamais, ni toujours. A comparação da medicina com o amor é muito pertinente, porque a relação médico-paciente é inevitavelmente colorida pela emoção, pela angústia muitas vezes. O que eu tenho, doutor? Uma questão que corresponde àquela outra, não formulada, do médico, mas o que tem esse homem? O texto médico, porém, quer prescindir da emoção. Para isso, começa com um processo de tradução. As queixas do paciente são vertidas para uma linguagem simples, neutra. A mesma linguagem que se encontrará nos artigos das revistas médicas. Aí, nunca haverá pontos de exclamação, nem reticências, raramente um ponto de interrogação. Não há indignação, não há espanto, não há terror, não há incredulidade. Eventualmente, porém, esse tipo de texto já não é suficiente para traduzir, para conter a ansiedade, ansiedade médica, ansiedade humana, diante da doença, do sofrimento, da morte. E, então, o médico recorrerá à ficção, à poesia. Às vezes, sem o saber ou fingindo não saber. Quando Paracelso descreve a criação do homúnculo a partir do espermo incubado, está pretensamente descrevendo um evento científico. Mas, em realidade, está inventando. Apoio